Fala galera, beleza? Aqui é o Sakani e hoje pessoal eu tô jogando de herreira aqui no The Isley e galera, eu tô crescendo, tô em 71%, tô com um pouquinho de sede, mas eu não vou tomar água agora porque eu vou seguir esse rio, provavelmente eu vou fazer um ninho lá em cima, não sei, eu sou fêmea né, deixa eu só dar uma conferida, eu sou fêmea galera e tá amanhecendo mais um dia aqui, eu tô tomando bastante cuidado porque tem alguns predadores aqui na área, pelo menos eu escutei avaceratops correndo deles, então com certeza tem algum carnívoro por aqui galera, eu só tenho que ficar bem atento porque eu sou um herreira né, herreira sauro pra quem não sabe, ele é bem vulnerável, ele é bem fraquinho, porém pessoal ele corre muito, olha só, isso que eu nem tô 100% adulto galera, então beleza, eu vou continuar subindo o rio e provavelmente lá em cima eu vou botar um ninho, não sei, mas eu vou ter que encontrar uma carcaça galera pra fazer isso, porque sem carcaça não tem como né, o herreira sauro ele é um dinossauro carnesseiro, então provavelmente eu vou ter que tentar fazer uma amizade aí com algum dinossauro um pouquinho maior que eu, tipo um apex né, um tiranossauro rex, um giganotossauro, ou até mesmo um espinossauro pessoal. Então vamos lá, vamos continuar subindo aqui, vai demorar um pouquinho né, talvez não muito, não sei, o herreira ele é rapidinho. Ali, 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 ali do outro lado do lago galera, do riozinho, o que que é aquilo? Será que é uma velocidade rápida? Não, é um Uta. Massa, mas ele não me viu, ele não quer atravessar o lago parece. Vamos fazer a dancinha da amizade. Beleza, eu vou embora porque eu tenho mais coisas pra fazer. Vou deixar o Uta crescer ali em paz. Olha só o que eu vejo galera, o que que é isso ali? Ah, é um parasauro mano. Ele tá olhando alguma coisa galera, deixa eu mandar um gritinho aqui. Olha ele não se assustou, ele tá preocupado com alguma outra coisa que deve tá ali no meio do mato galera. Eu acho que eu vou passar correndo e vou dar uma mordidinha nele. Só pra ver, só pra eu dar uma trollada. Olha lá, olha lá, ele não viu ainda. Beleza, passei, mordi, nossa. Calma aí, tem mais alguma coisa ali embaixo. Vou passar de novo. Tá sangrando. Não, não tem nada. Ué? Ele nem sentiu meus ferimentos, ele não tá fazendo nada. Vou dar uma ameaçada. Galera, eu vou ignorar porque na verdade eu não vou nem conseguir matar esse parasauro. Ele é muito grande pra mim, né? E se ele tentar me atacar eu morro. Então, só vou dar mais uma mordidinha de despedida. Ele ainda não me viu. Eu acho que ele deve tá dormindo, não sei. Aí, mordi. Pronto. E agora eu vou embora galera. Nossa galera, eu tô só pensando. Tu passou na cabeça daquele parasauro. E a hora que ele tivesse visto... Que isso mano? Um espinossauro. Calma aí. Caramba. Outro dinossauro aqui ó. Deixa eu mandar a dancinha. Aí, aí, aí. Aí ele me viu ó. Na verdade eu poderia até fazer uma amizade com ele. Ou será que não? Vamos ver se ele vai querer aceitar. Ah, ele tá mandando amizade também galera. Eu vou passar reto na verdade ó. Ó, ó, ó. Mas eu vou passar reto galera. Porque meu objetivo é mais lá pra cima. Se bem que esse espinossauro aí, ele seria de boa ajuda né. Ele ia caçar vários dinossauros pra mim. Dois mil anos depois. Galera, já andei muito. Deixa eu ver aqui. Já tô em 84%. Já passou um bom tempo. Agora é uma hora da tarde aproximadamente. Uma e meia. E pessoal, já tô escutando aqui alguns dinossauros herbívoros. Eu escutei, parece um driossauro. Ó, acabei de escutar de novo. E tem mais um dinossauro bem próximo de mim galera. Que acabou de berrar. Acabou de grunir por aqui. Ó. Nossa mano. Eu vou na direção... Eu vou na direção desses drios. Vou tentar caçar um driossauro. Até porque ele é mais ou menos do meu tamanho pessoal. E eu tenho que tomar cuidado com os outros grandes. Ó, tem outro... Nossa, peraí. Tem bastante dinossauro por aqui. Eles tão berrando. Provavelmente já deve ter algum dinossauro caçando eles. Eles tão dando grito de localização. Ó. Acho que... Acho que já tô vendo um acrocatossauro ali galera. O acrocatossauro já tava tentando caçar alguma coisa. Eu vou ter que tomar um pouco de cuidado com esse acro. Eu acho que ele vai tentar me perseguir. É. Nossa, olha lá. Dois carotauros galera. Aqui tem drio? O que que é isso? Peraí. Tem um filhotinho berrando tudo aqui. Será que ele tá ali em cima? Deixa eu te dar uma corridinha. Filhotinho de drio galera. Deixa eu farejar. Ah, vamos ver se eu consigo encontrar algum. Peraí, eles tão berrando bastante. Aqui não tem nenhuma pegada. Calma. Caramba, eles tão ali dentro. Eles tão aqui no buraco. Ali ó, ali eu tô vendo um dinossauro. Ah, um driozinho galera. Nossa. Eu vou caçar eles. Tá, eu acho que eu vou dar uma volta nessa montanha pessoal. E aí eu tento caçar eles. Eu só tenho que tomar bastante cuidado ali com esse acrocatossauro. Olha só, eu acho que eles não sabem que eu tô aqui ainda. Pelo menos os dinossauros herbívoros não sabem. Os carnívoros já me viram, com certeza. E ali embaixo, ó, tem uns herreira galera. Eu vou tentar chegar de mansinho aqui escondido. Tem um triceratops ali também pra proteger eles. Mas eu vou tentar chegar na manha. Eu ainda tô 87%. O certo seria eu esperar ficar 100%, né? Pra ter um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de dano. É verdade. Mas eu acho que eu vou tentar arriscar sim mesmo, pessoal. Tem bastante drio berrando. Com certeza tem um filhote ali no meio. De fácil acesso, ó. Ali já tem um triceratops. Eu vou ficar aqui quietinho. Aê, o trike não me viu. Deixa eu ver. Aqui eu consigo descer. Será que eu vou quebrar a pata se eu descer aqui? Nossa, tô com medo, galera. Por favor, não quebra a pata. Aê, consegui. Tô escutando... Ai! Pensei que eu ia quebrar a pata agora. Vai, corre! Nossa, cadê os drios? Aqui já tem um. Nossa, ai! Não consigo. Nossa, ai! Nossa, deixa eu fugir. Quase que os drios me pegaram, galera. Deixa eu ficar atento aqui, porque o triceratops está por perto, ó. O triceratops vai tentar me atacar também. E, galera, já tá começando a me amantecer. Ó. O driozinho é mais ou menos do tamanho que eu, cara. Mas aqui tem um trike. Cadê o trike? Ah, tá ali o trike, ó. Calma aí. Vou levantar aqui. Vamos ver se eu consigo pegar algum drill. O drill vai ser um ótimo elemento pra mim. O triceratops já tá vindo aqui de defender eles. É. Caramba, galera. Não vai ter como caçar eles. Uma eternidade depois. Aí, galera. Já passou a noite todinha. Fiz o ninho. Já nasceu o filhotinho, galera. Olha só que bonitinho. É um herreira macho, pelo que eu tô vendo aqui. Ele tem uma voz bem grossa, inclusive, né? Mas ele é bem pequenininho, galera. Não se iludam com esse som que ele faz. Aqui no ninho tem um pouquinho de comida. Não sei se ele tá com fome. Ó. Tem alguma coisa ali embaixo. Acho que é um velociraptor. Peraí. O que é aquilo? Cara, tomara que esse filhotinho se esconda aqui no ninho. Deixa eu mostrar. Aqui, ó. Vai, vai. Pra dentro do ninho. Não sei se ele tá entendendo. Ah, ele entendeu. Aí. Tá vindo algum bicho lá, mano. Já vou ficar aqui na posição de bote. Tá parecendo ser um ultra-raptor agora que tá chegando próximo. Tá até parecendo um... É um raptor. Peraí. É um herreira. É outro herreira, galera. Vou mandar uma amizade. Docinha, docinha. Nossa. Caramba. Apareceu um outro herreira. Ó. E é mais uma fêmea. Deixa eu mostrar pra ela que tem um ninho. Aqui. Ó. Pronto. Ela vai me ajudar a proteger o filhotinho. Aí o filhotinho. O filhotinho surgiu do nada, galera. Aí. Agora vamos fazer... Eles me seguirem. E vamos tentar fazer essa primeira... Ah, aqui tem uma avaceratops, ó. Vamos ver se o filhotinho consegue comer esse avaceratops. Deixa eu só chamar ele. Esse avaceratops eu cassei durante a noite. Cadê o filhotinho? Ué? Vamos ver se o filhotinho consegue comer esse avaceratops. Bom, essa herreira fêmea já tá comendo. Ela entendeu o que é pra gente comer. E aí eu já preciso ir direto lá em cima tomar um pouco de água, galera. Eu vou colocar um pouco de comida aqui no ninho. Aí, beleza. Vamos tocar a comida. Nossa, coquei bastante. Vou comer mais um pouquinho desse avaceratops. E aí, galera. O filhotinho vai ficar por ali. Eu vou falar pra ele ficar por ali. Enquanto isso, eu e essa outra herreira... A gente vai tentar caçar algum dinossauro ali pra cima. Porque eu tô com muita vontade de caçar aqueles herbívoros. Não sei se vocês estão por ali ainda, galera. Mas eu quero mesmo enfrentar aqueles diossauros. Galera, tô escutando aqui dinossauro herbívoro. Vamos lá ver o que é isso. Eu acho que eles devem estar batalhando com algum outro dinossauro carnívoro. Cadê? Cadê o outro herreira? O outro herreira tava me acompanhando? Ué? Perdi o outro herreira de vista. Bom, qualquer coisa ele me acha. Eu vou dar um gritinho de localização. Nossa, Chantugossauro, galera. Deixa eu mandar um gritinho de localização aqui pra outro herreira me encontrar. Ó. Começaram a correr atrás de mim. Nossa, eu vou me afastar, velho. Caramba, eles tentaram me atacar. É isso mesmo? Nossa, três, quatro chantes. Caramba, galera. Ó, chegou outro herreira. Olha, tem um Chantugossauro todo ferido aqui. Vou só brincar aqui. Vou passar perto. Aí. Desviei. Não vou nem tentar atacar porque não vai mudar nada. Ó, mais um Chantugossauro, mano. É uma família de Chant. Deixa eu mandar uma amizadezinha aqui pra ele. Pra ele passar com bastante calma aqui. E não atacar a gente. Ui. Caramba, pensei que ele ia me atacar agora. Deixa eu mandar uma dancinha também. Aí. Isso. Aí, eu vou até mostrar pra ele que eu sei pular, ó. Vamos lá. Promete o resto da manada tá por aqui. Nossa, mais um Chant, velho. Isso aqui é uma super manada de Chant? Olha. E esse aqui tá meio estranho. Nossa. Mandou amizade também, beleza. Mandar uma docinha pra ele. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham se divertido bastante. Já deixa bastante like. Ativa o sininho. Se inscreva no canal. E é isso. Valeu. Falou. Fui. Tchau. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON